Maternal 2, vocês sabiam que se nós misturarmos uma cor com a outra, nós podemos formar outras cores? Vamos fazer essa experiência em casa? A Tia Vanessa tem aqui tinta azul, amarela e vermelha. E aqui alguns copos, mas vocês podem usar outros recipientes para misturarem as cores. E pincéis para nós misturá-los. E aí a primeira coisa que nós vamos fazer, ó, vou misturar o vermelho com a amarela. Tcharam! Formamos o laranja. E agora vou misturar o amarelo com azul. E nós formamos o verde. E agora eu vou misturar o vermelho com o azul. E formamos o roxo. E aí, vamos testar em casa quais as cores que vocês vão formar? Um beijo!